Até uma história antes, eu fiz um concurso do Correio para ser auxiliar administrativo, com 17 anos por aí. Tinha 120 e poucas vagas no Rio de Janeiro. Ia ganhar um salário mínimo, um curso no Senai de administração. Aí meu pai, na mesma época, tinha me alistado e passei nesse concurso. Primeiro concurso que eu fiz, passei nesse concurso do Correio. Sei nem como, passei. Aí eu falei com meu pai, e agora, pai? Eu vou para o Correio ou eu vou para a Marinha? Aí ele, meu pai, vou para caramba. Pô, você vai ser carteiro, cara. Pô, carteiro. Eu devo ir para a Marinha, cara. Aí eu fui para a Marinha para ganhar 400 reais. Pô, mas de um buche, era militar, pô. Valeu a pena, valeu a pena, pô, valeu a pena. Que legal, ouvindo a sua história. E é meio que uma unanimidade. Sempre que a gente escuta a história de alguém, que alcançou algum sucesso na vida, alguém que está tendo uma boa trajetória. Porque eu acho que a gente não pode dizer que tal pessoa venceu na vida. Eu não gosto muito de falar isso, porque o que é vencer na vida? Vencer na vida, para mim, pode ser uma coisa. Para você, é outra. Mas, assim, normalmente, quando a gente escuta uma pessoa que tem uma história de vida legal, essa pessoa fala de boas influências que ela teve na vida. Dificilmente... Aliás, eu não conheço ninguém que chegou e falou assim, ah, eu acordei certo dia e surgiu a ideia de ser militar. Não. Geralmente, é um familiar, é um amigo que ele... Porque é um amigo que você considera muito. Se fosse qualquer colega, talvez eu nem seguisse o biso dele. Então, é muito importante esse poder que as influências têm na nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal, né, Armando? Para o mal. Eu não sei bem. Eu não sei. Obrigado.